Oi galera do meu canal, bom dia, sábado aqui da Nuca e com certeza na cidade de vocês também, sábado, né? Tô aqui, acabei de levantar, agora eu vou lá na cozinha, preparo um café, eu dormi de uma calça de malha e com essa camisetinha aqui, tava um pouquinho, eu achei que tava um pouquinho frio e deixa eu ver aqui como é que tá. Então, toda casa, nada é perfeito, né? Olha aqui, bom dia, gente, esses cabelos hoje. Por aqui tá arrumadinho, a sala de TV, pra acessar, não vou te filmar não, viu, Kemp? Pra acessar a sala de TV, até que não tá bagunçada, a cozinha sempre amanhece um pouco desorganizada. Tá assim, assim, né? Ali já tem janta, que eu acho que é o almoço e vou ver se eu mesma faço minha unha, porque a menina que faz minha unha, gente, tá... Aqui também tem que dar uma organizada, aqui na área de serviço, a menina que faz minha unha, ela não tem horário? Aí eu vou ver se eu acho um horário pra... Horário não, que eu não acho mais horário, as duas que eu liguei não tem horário. Aí eu mesma vou tentar fazer, eu tenho material, tem esmalte aqui, eu vou tentar fazer por aqui mesmo e nenhuma novidade por enquanto, é só isso, né? Sábado, ó, meu hackzinho, como é que ficou. Eu tirei um monte de treleleia. Eu acho que tinha uma escrita minha, eu não lembro quem falava, que eu tinha muita coisa... Era Rosa Gomes, eu não sei quem era, não sei se era Lucila, que era muito bujinganguinha, muita coisinha, aí com o tempo eu fui tirando, deixando menos coisa. Ali também, naquele espaço ali, aqui, menos coisa. Na cozinha também eu tirei muita coisa, eu doei muita coisa, até roupa, gente, que eu tinha demais. Eu doei também, vou tomar minha vitamina, tô tomando essa vitamina aqui. Na verdade, tô tomando duas vitaminas de manhã. Tô tomando essa aqui e a... Que é a imune, né? E... Vou organizar isso aqui, tava pensando em fazer uma lasanha pra sábado, vou ver o que eu vou preparar, pra sábado não, pra domingo. Mas, por enquanto, nada de novo. Tudo normal, deixa eu tomar um café aqui, fazer um café. Tomar vitamina. Feliz sábado pra vocês aí. Tchau. Tchau.